Estou seguindo a Jesus Cristo Nesse caminho eu não desisto Estou seguindo a Jesus Cristo Atrás não volto, não volto não Atrás o mundo, Jesus a frente Jesus é o guia, onipotente Atrás o mundo, Jesus a frente Atrás não volto, não volto não Para Jesus, aquela linda salva de palmas Meus amigos, vamos ter hoje uma grande presença de Deus aqui Através da palavra, da revelação de Deus E eu acredito que Deus trouxe a mim e a você Porque Ele quer nos abençoar Esse dia nós estamos aqui numa lua de mel com Jesus Mas tão gostosa Por causa de Deuteronômio 23, 14 Coisa que a gente nem imaginava E Deus colocou aqui na Bíblia Nós estamos estudando aqui sempre E aprendendo do Senhor Deus Aqui o Espírito Santo, usando Moisés Disse o seguinte Porque o Senhor, teu Deus Anda no meio do teu arraial Do nosso ajuntamento Da nossa congregação Preste atenção nessa palavra Ele nunca para, ele anda E qual arraial, missionário? Aqui essa igreja? Não, onde estamos nós Em qualquer lugar do mundo No meio do arraial do povo de Deus Ele anda E Ele é veloz Ele é rápido O Senhor Deus é poderosíssimo Ele quando anda Anda para abençoar Anda para curar Para libertar E eu tenho dito que a luz Ela anda Ela percorre, então anda 300 mil quilômetros Num segundo Que velocidade Ela é a tartaruga Perto de Deus Deus anda 300 milhões Vezes milhões Vezes milhões Vezes trilhões De quilômetros Por segundo Não, é muito mais do que isso Não pode-se medir O que Deus faz Então Ele está passando Nosso meio Observando Quando nós estamos com fé Ligados em Deus E orando Segundo o que Ele diz na palavra Naquele momento Ele nos abençoa Ele vem Toca Cura Liberta Transforma Faz maravilhas E o que Ele faz mais? Porque o Senhor Teu Deus Anda no meio Do teu arreal Para te livrar Está com algum problema Em qualquer área Da sua vida Parte financeira Parte sentimental Na parte física Está doente Meu irmãozinho Deus está aí Para fazer o milagre E para mais E fazer mais o que? Entregar Os teus inimigos Diante de ti O Senhor Deus É poderoso Para fazer essa obra Em nome do Senhor Jesus Pelo que o teu arraial Será santo Temos que manter O arraial santo Livre de qualquer Influência maligna Para que Ele não veja Coisa feia em ti E se torne Atrás de ti Deus quer estar Sempre na nossa frente E nós seguindo O caminho Que Ele abre Pelos seus passos Hoje é dia de você Louvar a Deus E agradecer a Deus Amém? Olha o nosso trabalho Pelo mundo Está maravilhoso Aquela nação De 70 milhões De pessoas Já estamos atingindo E já estamos Com vários milhares De pessoas Que estão comunicando Com a gente Mas muita coisa É coisa grande Você nem imagina Lá não tem 5 mil evangélicos Não tinha Porque breve Nós vamos multiplicar E vamos fazer aquele povo Conhecer o Criador deles Em nome de Jesus Amém? Isso não alega você não Pessoal Você sabe que nós Temos que se ver a Deus É com alegria Nós não podemos chegar A Deus com tristeza O dia que você está De cara fechada Você está longe de Deus Deus não suporta O emburrado na frente dele Você tem que chegar Com felicidade Com alegria Amém? Eu queria apresentar Para vocês duas pessoas Que vieram de longe Para nos ajudar A fazer a obra de Deus Vocês nem sabem Que eu vou apresentar É, está ali Aquele moço Veio lá É, casaquistão Como é que é? Vai aqui, vai aqui Esse aqui, ó É isso aí Tudo bem, amigo? Tudo bem Já fala português Igual a gente Você nasceu em que lugar? Na União Soviética Na União Soviética O antigo país Como é que era? Uzbequistão Uzbequistão E que língua vocês falam lá? Russo e Uzbeco Uzbeco Como é que você vai? Vou bem E do lado dele Está a outra ali Káquivaximia Svitlana Como é que é o seu nome? Como é que é o seu nome? Svitlana Silan Svitlana Meu ouvido não pegou bem Alana Tudo bem E como é que você tem passado? Káquivaximia Vem cá Baiano de Jesus É mexicano Eu atrapalhei tudo agora Misturei tudo Olha o Fernandes Como é que está aqui Pessoal Para Buenos dias, igreja Bom dia, irmão Irmão Bom dia, missioneiro Soares Como estás? Eu estou bem Estou bem Graças a Deus Graças a Deus Graças a Deus Adios Estou aprendendo Estou chegando Quase lá Na festa ali Que nós tivemos Do 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 Primeiro A cantar Estou Seguindo A Ressucristo E ele vai cantar Você vai aprender Espanhol Que é muito lindo Vai aparecer Ali agora Olha lá Estou Seguindo A Ressucristo Deste Camino Dio No Desisto É Deste Camino Está um pouquinho Diferente Do que eu aprendi Mas deve ser Eu aprendi Errado Mas tudo bem Não Não fala Vamos cantar Com o Fernandes Você tem que ficar de pé Você vai ver a letra ali Mas vamos abrir a boca Pessoal Não importa Você nunca cantou Espanhol Sempre tem a primeira vez Fica de pé Agora com muita alegria E vamos dar para Jesus Uma linda salva de palmas Vamos lá Vamos Deus Para Jesus Lá em cima Na palma das manos Olha lá Batendo Para Estou Seguindo Vai Estou Seguindo A Ressucristo Nesse Camino Eu Não Desisto Estou Seguindo A Ressucristo Atrás Não Vem Claro Que Não Atrás O mundo Jesus Al Frente Jesus É O Guia Onipotente Atrás O mundo Jesus Al Frente Atrás Não Vem Claro Claro Que No Se Me Deja Sem Padres Amigos Se Me Cerca Sem Muitos Peligros Se Me Deja Sem Padres Amigos Atrás No No Vem Claro Que No Estoy Siguiendo A Jesucristo Desi Camino Yo No Desisto Estoy Siguiendo A Jesucristo Atrás No Vem Claro Que No Atrás Del Mundo Jesus Al Frente Jesus É Guia Onipotente Atrás Del Mundo Jesus Al Frente Atrás No Vem Claro Que No Se Me Deja Padres Amigos Se Me Cercassem Muchos Peligros Se Me Deja Sem Padres Amigos Atrás No Vem Claro Que No Atrás No Vem Claro Que No E Vamos Aplaudir A Jesus Pode Sentar É Muchas Grazas Pancho Baiano Pablito De Jesus Mas É Uma Alegria Estar Com Jesus Sempre Dessa Maneira Vamos Ver Um Milagre Jesus Cristo Fez Na Vida De Uma Pessoa Roda Esse VT VT Por Por Favor Vezinha Que Agora O Problema Meu Problema Missionário Era Muito Hoje Hoje Não é Mais Nada Para O Senhor Jesus Eu Fui Andando Andador Para Andar Para Caminhar Na minha Casa Andador Porque Eu Tinha Muita Câmbia Na Tanta Câmbia Eu Deitava Na Câmbia Tinha Que Levantar E Hoje Como É Que Você Estava Antes Da Oração Ai Eu Vim Mal Para Cá Já Arrasto Se Agarrando Na Minha Filha Faz De Quanto Que Eu Sou Seu Filho Como É Ai Pastor Imita Imita Ai Eu Vim Assim Ai 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 Assim Desse Gente Só Para Essa Maria Fumaça Estômago Até O meu Estômago Fecha Assim Agora Andra Bonita Em nome de Jesus Agora Estou Livre Estou Livre Estou Livre Pessoal Aleluia Jesus Senhor é Linda Irmão É Muito Lindo O que Deus Está Fazendo E Deus Quer Fazer Mais É Só A gente Crer Porque Quando A gente Crer A Libera O Poder De Deus Quando A gente Não Crer A gente Impede Deus De Abençoar A Gente Jesus Diz Se Creres Verás A Glória De Deus Você Tem Que Dizer Sempre Eu Vou Crer Naquilo Que Deus Me Fala E Eu Vou Ver A Glória De Deus Deus Tem Um Plano Grande Para Fazer Em Sua Vida Em Nome Do Senhor Jesus Meus Amigos Em Salmo 84 Versículo 7 Diz Assim Vão Indo De Força Em Força Cada Um Deles Aparece Perante Deus De Quem Que O Salmista Está Falando O Versículo 5 Começa Dizendo Assim Bem Aventurado O Homem Cuja Força Está Em Ti Em Cujo Coração Estão Os Caminhos Aplanados Todas As Pessoas Que Colocarem A Força Em Deus A Fé A Nossa Força É A Nossa Fé Quando Nós Entendemos A Palavra De Deus Dentro Aquele Entendimento Está Uma Força Mas Nós Temos Que Colocar Em Deus Nós Não Podemos Colocar Nas Nossas Expectativas Senhor Eu Vou Usar Vou Fazer O Que O O Mandou E Você É Abençoado O Qual Diz Assim A Pessoa Passando Pelo Vale De Baca Faz Dele Uma Fonte A Chuva Também Enche Os Tanques Onde Nós Passamos Pode Estar Pior Seco O Pior Problema Nós Passamos Para Dar Abenção Entramos Numa Empresa Para Ver Empresa Levantar E Não Falir Entramos Numa Amizade Para Levantar Aquelas Pessoas Então Nós Devemos Até Procurar Pessoas Que Estão Arrasadas Na Vida E Oferecer Para Poder Ajudá-las Em Breve Nós Vamos Ajudar Fazer Um Grupo De Amigos Tem Um Negócio Chamado Zip Zap Como Fazer Um Grupo De Pessoas Innecessitados E Ali Você Conversar Com Eles De Graça Agir Orar Juntos E Deus Vai Abençoar Em Nome De Jesus Então Diz Aqui Que Essas Pessoas Vão Indo De Força Em Força Não Param Deus Deu Eles Passam Acontece Milagre E Aí Tudo Esvazia Não Deus Vai Dando Mais Vai Renovando Cada Vez Que Você Der Era Aquilo Que Deus Deu Para Você Em Favor De Uma Pessoa Em Favor De Uma Nação Em Favor De Um Grupo Deus Lhe Renova Então Você Vai De Força Em Força E O Que Diz O Final Aqui E Cada Um Deles Em Sião Aparece Perante Deus Não Fuja De Deus A Presença De Deus Venha E Apareça Porque Deus Vai Lhe Abençoar Em Nome De Jesus Deixa Orar Agora Pai Em Nome Do Senhor Jesus Essas Palavras Me Foram Dadas Para Que Eu Desse A Essa Pessoa Que Está Arrasada E Esse Ânimo Que Só Tem Me Colocado No Coração É Para Estar Nessa Pessoa Essa Alegria Estampada Na Face Esse Olhar Meigo Santo Esse Coração Forte Decidido Resoluto Tem Pois Em Nome De Jesus Eu Vou Abençoar Essa Vida Meu Amigo Eu Como Ministro De Deus Eu Paraliso Toda Ação Do Inimigo Na Sua Vida E Digo Mal Saia E Não Volte Mais Em Nome De Jesus Amém Amém Irmãos É Assim Que Nós Devemos Ser Deixa Eu Dar Um Anúncio Pessoal Do Rio de Janeiro Agora Quinta Feira Dia 23 Vou Estar Oito Da Manhã Depois Vou Estar Duas Da Tarde Seis Da Tarde No Shopping Tem Tudo Em Madureira Que Fica Ao Lado Do Viaduto Negrão de Lima Ali Tem Aparado Do BRT Só Que Você Tem Um Pouquim Para Passar Depois Da Cerca Que Ainda Não Abriu Para Nós Ali Em Nome Do Senhor Aí Você Passa É Uma Benção Você Vai Ver Deus Operando Em Nome Jesus Vem Traga Os Que Sofre Na Sexta Feira 24 Eu Vou Estar Em Curitiba 2 Da Tarde 7 Da Noite Meus Horários São Cravados Chegue Na Hora E No Sábado Domingo Aqui Com Da Prosperidade Aí Eu Vou Fazer Na Terça Também Da Cura Do Milagre Vai Ser 9 Da Manhã De Terça Feira Dia 28 E Vou Estar Também As 2 Da Tarde Mas Venham Tragam Todos Que Sofre Porque Vai Ser Muito Bom Que Deus Vai Fazer Vamos Agora Ver Mais Uma Operação De Deus Roda esse VT Por favor Lourdes O que você sofria Eu Na Você Se Abaixou Ali Lourdes Então Abaixa Que A gente Quer Ver Mais Uma Vez Aqui Você Não Tá Fazendo Isso Não Eu Sentia Muita Dor Agora Não Tá Com Dor Não Faz Um As Dois Semanas Eu Fiz O exame Tirei O raio X E Ele Disse Que É Um Desgaste Que Tem No Joelho Que A Tendência É Cada Vez Piorar Daqui Um Tempo Então Hoje Larguei Tudo E Vim Correndo Tô Bem Feliz Tô Liberta Graças A Deus E Vamos Aplaudir A Jesus Pessoal Abre a Sua Bíblia Agora Em Marcos Capítulo 6 Nós Vimos Ali Em Deuteronômio Que Nós Vimos No 23 14 Que O Senhor Deus Ele Anda No Meio Do Nosso Arraial Jesus Estava Num Dia De Muita Benção Ele Estava Ali Num Certo Lugar Multiplicou Pães E Peixes Alimentou Uma Multidão De Pessoas E O Pessoal Ficou Muito Feliz E Disse O Disse Agora Vocês Vão E Atravese O Mar E Eles Foram Atravessar Ele Subiu Um Monte Para Orar Assim Nós Devemos Apresentar Diante Deus Em Sião O Dia Que Você Não Sentir Que Você Precisa De Orar Ore Meu Irmão Porque A Bíblia Diz Isso É Por Analogia Que Antes Da Queda O Coração Do Homem Se Gaba Quando Você Se Sente Alto Suficiente Eu Não Tem Problema Nenhum Não Preciso Orar Não É O Coração Se Levando Agora Que Vou Buscar Deus Que Você Pode Estar Para Receber Uma Benção Vai Perder Ou Para Ser Atacado Para Inimigo E Será Atacado Então A Gente Vai Ora Preventivamente Deus Eu Não Sei Por Que Mas Eu Preciso Eu Quero Que Que Fala Com E Começa Aquele Diálogo Você Vai Sentindo Vai Falando Falando E Você Resolve A Situa Então Jesus A Bíblia Diz Que Ele Anda No Meio Do Nosso Arraial Os discípulos Estavam Felizes Que Arraial Bonito Todo Mundo Se Alimentando Sobrou Muita Comida Jesus Fez Muito Milagre O Ensinamento Foi Perfeito E Aí Ele Diz Atravesse O Mar Vamos Agora Para O Versículo De Número Marcos 6 45 E Logo Obrigou Eles Ficaram E Passaram Adiante Para Outro Lado Agora Eles Iriam Adiante De Jesus Que Não É Uma Boa Coisa Porque Ele Que Abra O Caminho Mas Se Ele Manda É Uma Boa Coisa Você Pode Porque Na Verdade Ele Está Na Sua Frente Deus Está Na Sua Frente Enquanto Ele Despedia A Multidão Era Muito Abraço Era Muito Era Cortez O Senhor Jesus Olha Um Abraço Vai Em Passe Firma Com O Senhor Deus Lembra Da Palavra Mais Uma Oração Da Criancinha Do Vovozinho E Foi Abençoando Todo Mundo Todo Mundo Foi Embora E Os discípulos Estão Remando Para Atravessar O Mar Da Galileia E Tendo Despedido E Tendo Os Despedido Foi Ao Monte Para Orar Então Foi Orar E Lá Está Buscando A Deus Bom Como Não Tinha Energia Elétrica Isso Aconteceu Antes Do Anoitecer E Bem Antes Porque Senão Eles Como Chegariam Em Casa Então Mandou Que Eles Fossem E Jesus Foi Orar E Sobrevindo A Tarde Quer dizer Acabou O Dia Já Estava Entrando A Tardinha Estava O Barco No Meio Do Mar Já Tinha Navegado Bastante Então Já Tinha Muito Tempo Uma Hora Duas Horas Que Estava Atravessando O Mar Ali E Ele Sozinho Em Terra E Todo Mundo Foi Embora Só Jesus Ali Orando Falando Com Pai Aí E Vendo Que Fatigavam A remar Porque O vento Era Contrário Ele Vê Tudo Perto Da Quarta Vigília Da Noite Aí Que A Coisa Fica Brava Porque Vamos Dizer Que Tinha Uma Hora De Anoitecer Duas Horas Cada Vigília Tinha Três Horas Você Sabe Que O Dia Tem Doze Horas E A Noite Tem Doze Horas Tem Um Pessoal Quando Chega Meia Noite Bom dia Não Bom Dia Quando Amanhece É Na Noite Você Pode Dar Boa Noite Uma Hora Da Manhã Boa Noite Duas Hora Boa Noite Se Você For Um Escrivão De Polícia Aconteceu Um Crime Você Vai Estar Na Noite De Quarta Para Quinta Quinta Uma Hora Da Manhã Era Noite Então Ele Estava Ali Orando Primeira Vigília Três Horas De Seis A Nove Da Noite Segunda Vigília De Nove A Meia Noite Terceira Vigília De Meia Noite As Três Da Manhã Quarta Então Estava Três E Seis Da Manhã Não Sabemos Se Foi Três E Quinze Ou Fui Quatro Quintos Sei Lá Mas Estava Naquele Período Então Pelo Menos Ali Umas Onze Horas Eles Estavam No Mar Pelo Menos Ou Mais Quando Chegar Seis Horas Daria Doze Horas Só De Noite E Eles Estavam E Jesus Orando Aí Jesus Viu Que Eles Estavam Com Dificuldade O Que Aconteceu Bom Ele Viu Que O vento Era Contrar Mas Continu Orando Os Problemas Ali Eles Não Iam Para Frente Estavam Quase Naufragando Ele Perto Aproximou Se Deles Andando Sob O Mar E Queria Passar Adiante Deles Preste Atenção Ele Anda No Nosso Arraial Mas O Trabalho Dele É Na Frente Queria Passar Adiante Deles Era O Propósito Deus Mas Quando A Gente Não Tem Fé Deixa O Medo Entrar Nós Atrapalhamos O Plano De Deus Ponha No Seu Coração Isso Deus Abriu Uma Porta E Você Tem Que Ir E De Repente Você Começa A Pensar É A Porta Que Eu Precisava Mas Eu Não Estou Sentindo De Ir Mas Não Vou Não Você Pode Perder A Oportunidade Para Sempre Mas Deus Se Eu Não Me Abri Eu Abri Ele Diz Não Temas Porque Eu Sou Contigo Não Te Assombre Porque Eu Sou Teu Deus Mas Missionário Era Muito Grande Eu Não Tenho Condições Você Acha Que Ele É Ruim Da Cabeça Se Você Não Tem Condições Se Ele Não Vai Lhe Dar As Condições Ele Não Iria Abrir Para Você Como É Que Eu Vou Pegar Agora Um peso De 500 Quilos Não Tem Jeito Mas Se Ele Me der Aquilo Ali Parece Um Peso De Algodão Se Ele Me Dê A Força Se Ele Tocar Pela Palavra Em Comunhão Então Ele Estava Com o Vento Contrado Mas Teriam Que Ir Aí Jesus Veio Andando Ele Anda No Arraial Já Queria Passar Dianteira Tinha Algum Plano E Nós Não Sabemos O Que Aconteceu Aqui Mas Quando Eles O Viram Andar Sobre O Mar E Ele Anda Sobre As Dificuldades O Mar Em Tempestade Em Dificuldade Pensaram Que Era um Fantasma E Deram Gritos Que Coisa Patética Os Alunos De Jesus Acreditando Em Fantasma Igual Criança Bobinha Mete o Cobertor Na Cabeza Mãe Socorra Agora Estou Protegido Como Você está Protegido Com Cobertor Você está Protegido É Quando Você Crê No Senhor Deus Aí Nenhum Mal Te sucederá Praga Nenhuma Chegará A tua Tenda Que Diz A Bíblia Sagrada E Eles Gritaram Um Fantasma E O Que Que Ocorreu Aqui Porque Todos O Viram E Perturbaram Se Se Você Não Está Bem Na Fé Quando Você Vê Uma Revelação De Deus Você Se Perturba Não Isso Não É Para mim Isso Não pode Ser Deus Meu irmãozinho Desde Que Durante A Caminhada Ah Mas Aquela Pessoa Foi Embora Lamento Ela Devia Ter Continuado Eu Não Sei Eu Fiz Alguma Coisa Errada Fiz Eu Vou Buscá-la Eu Vou Pedir Perdão Não Não Fiz Mas Você Repreendeu É Mas Doce Que A Minha Cabeça Jamais Rejeitará Eu Estou Precisando Quem Tem Uma Chamada De Deus Não Deve Importar Com O Que Acontece Mas Eu Não Sou Reconhecido Peraí Quem Me Reconhece É o Senhor Ele Pode Estar Me Dando Aqui Um Ensinamento Que Eu Preciso Passar Por Ele Eu Vou Passar Não Ouça Não Ouça Ninguém Ouça O Senhor Deus Aí O Logo Jesus Falou Com Ele E Disse Tem De Bom Ânimo Sou Eu Não Tem Mais E Não Continua O Caminho Dele O Seu Medo Pode Atrapalhar Jesus De Fazer A Grande Obra Da Sua Vida Que Você Precisava Desta Obra Mas Você Grita Igual Uma Criança Boba Achando Que Tem Fantasma Que Agora O Que Vai Ser De Você Ainda Que Fosse O Jesus Perdeu A Batalha Para O Diabo Você Já Viu Uma Vez Que A Luz Perdeu Para As Trevas Um Fósforo Aceso Numa Noite Escura Já Traz A Induminação Que Você Precisa Então Se Você Tem A Palavra Você Tem A Luz E O Que O O Ele Foi E Subiu Diz Aqui A Palavra Tem De Boa Sou Eu Subiu Para Como A Gente Pode Atrapalhar O Seu Plano Porque Nós Deixamos O Inimigo Fazer A Tempestade Depois Nos Convencer Que Não É Jesus Que Foi A Gente Mesmo Espera Eu Não Vou Tomar Atitude Sem Que Eu Sinta Pela Palavra E Se Eu Senti Deus Me Colocou Me Deu Uma Missão Daniel 12 Versículo 13 Diz Vá Até o Fim Não Pare Eu Vou Eu Vou Mas Não Está Dando Certo Vai Dar Eu Vou Passar Por Essa Crise E Vou Vencer Em Nome De Jesus Ele Então Subiu Para O Barco E O Que Aconteceu Aqui Quando Ele Subiu E O vento Se Aquietou E Entre Si Ficaram Muito Assombrados E Maravilhados Pois Não Tinham Compreendido O Milagre Dos Pães Antes Seu Coração Estava Endurecido Tinha Gente Ali No Meio Deles Que Mágica É Essa Que Ele Fez Porque Todo Mundo Comeu Pão Eu Vi Só Tinha Cinco Pães E Dois Peixinhos Mas Ele Abençoou Não Sei Alguma Coisa Esse Homem É Misterioso Não Compreenderam Não Deixe De Compreender A Palavra De Deus Não Compreendeu Ora Ora Porque Ali Há Um Ponto Importante Para Você É Ali Que Você Vai Pegar O Segredo Para Avançar Eles Não Compreenderam E Agora Quando Viram Ele Andar Sobre As Águas Mas Meu Irmão Ele Anda Sobre As Águas Ele Anda No Ar Anda Em Qualquer Lugar Para Deus Tudo É Possível Ele Já Ensinava Não É Impossível Para Deus Mas Eles Fizeram Isso Ele Entrou No Barco E O vento Cessou Graças A Deus Em Parte Porque O que Ele Ia Fazer Adiante Eles Perderam Você Pode Ser Roubado De Uma Grande Benção Por Falta De Obedecer A Palavra Hoje Não Hoje Está Frio Hoje Está Chovendo Hoje Não Vou Na Igreja Não Vai Vem Não Eu Vou Vou Buscar Mas Essa Benção Não É Para Você Não Não Ele Falou Comigo Eu Vou Ter Mas Você Não Tem Estrutura Ele Vai Dar Estrutura Ele Jamais Ia Me Colocar No Lugar Que Eu Não Tenha Condições Meu irmãozinho Assuma Que Deus Está Dando Para Você Ele Nos Atrapalharam Aqui E Diz Assim Porque Não Tinham Compreendido O Milagre Dos Pães As vezes Não Compreende Como É Que Deus Cura Uma Pessoa E Deus Cura E Deus Faz Muita Obra Bonita Há Dois Cultos Ou Três Eu Mostrei O Testemunho De Uma Senhora Que Eu Pedi Para Repetir Agora Ela Não Ficou Completamente Curada Mas Meu Irmão Traz Lá Gama Dos Olhos Uma Barberagem Do Doutor Há 24 Anos Quando Ela Foi Ter O Filho Dela Fez Ela Andar Numa Situação Continuava a andar Muito bem Dá para rodar Esse VT Para mim Roda por favor Veja isso aí O que você sofria Conceição Joelho Joelho Quanto tempo 20 anos E o que o doutor Falava que era Era câncer Como é que você andava Com esse problema Muito mal Então imita Para mim Como é que era Era assim Agora anda normal Conceição Anda Olha que coisa Bonita Conceição Iniciando Ser curada Olha só Pessoal Que bonito Você não andava Assim não Conceição Era bem Ruizinha Cadê o esposo Dela Vem cá Esposo Dela Esse é um milagre Lindo Eu quero Comemorar Com ele É brincadeira Pessoal 20 anos Doutor Diz Não tem Cura Mas Deus Nos Comula Todos os dias Com seus benefícios E não Te esqueça De nenhum Só Dos seus benefícios Não quer parar Mais não Traz ele aqui Está desenganada Já Está desenganada Vem cá amigo Como é que é o seu nome José José Isso é verdade Que a Conceição falou É verdade É verdade Assim que ela teve O nosso filho Tem 24 anos Tem 24 anos O nosso filho Na cirurgia Do parto Foi Foi dado errado Pegou no nervo Aí ficou As pernas Fracas As pernas Ficaram fracas E como é que você andava Antes Antes Era assim Era assim Anda normal Agora Anda Anda Filha de Deus Deus está curando Você Ah que coisa Bonita Pessoal O milagre Nascendo Vai Vai por Com ela Olha só Não quer parar Mais não Vai Vai agora Com ele Deus vai Fazê-la Boa Daqui um dia Está correndo Com a gente No parque Glória a Deus Vamos aplaudir A Jesus Pessoal Meu irmão Não atrapalhe O plano de Deus Para a sua vida Você que pegou Uma causa social Ela pode ser bonita Você atrapalhou O plano de Deus Você que entrou Em pecado Você pode estar Achando que está feliz Você atrapalhou O plano de Deus Na sua vida Você que está fazendo A coisa pela sua cabeça Você atrapalhou Você está sem Deus Ele está no arraial Ele anda Mas o arraial Tem que ser santo Vamos a novela Da vida real Por favor Joyce engravida Mas o bebê nasce De 30 semanas Com 900 gramas A Estela nasceu Ela não chorou Inclusive eu não a vi Quando ela nasceu Eles pegaram Eles pegaram ela Colocaram no incubador E foram correndo Para a UTI Ela apresentava Um grau de icterícia Que é uma doença Como se fosse uma anemia Porque ela está com o fígado Muito parecido com a anemia Só que ela é muito avançada A médica perguntou Qual era o tipo de sangue Da Joyce Qual era o tipo de sangue Da Estela Viu na ficha lá Viu que era B positivo E a minha esposa Era B negativo E daí ela imaginou Possivelmente Que tivesse algum Probleminha de compatibilidade Do sangue Na sexta-feira Eu tive alta Vim para casa E ela não Foi o dia mais triste Da minha vida A pequena Estela É submetida A uma transfusão De sangue Mas o procedimento Não é bem sucedido Dia 8 de dezembro Ligaram para a gente 5 horas da manhã Para a gente poder ver a Estela Porque o caso dela Era bem grave Na verdade Eles estavam achando Que a Estela Naquele dia Não ia passar Joyce já muito nervosa Eu também muito nervoso A gente nunca perdeu a fé Só que ela não aceitou O sangue Chegando no hospital No meu coração Eu estava com angústia Mas eu tinha certeza Que a minha neta Não ia morrer A médica Viu a minha sogra E falou assim Olha, entra e olha Para a sua neta Porque a gente não tem Mais o que fazer Aí o meu sogro Ele sentiu no coração Partiu dele primeiro E daí ele falou assim Vamos fazer um patrocinador Para a Estela E daí eu senti Que a gente estava Firmando um acordo na terra A gente estava dizendo No mundo físico De que ela não podia ir embora Porque ela já tinha um compromisso Vamos dizer Estava patrocinando O ministério do missionário Soares Seria um voto Que ela viveria Que ela estava ali Pela vontade de Deus A doutora Também tinha ido Para a igreja dela Pedir pela Estela Porque não tinha mais O que ser feito A não ser novos procedimentos E a Estela começou a reagir Essa criança Que vocês estão vendo aí É uma outra criança A filha de vocês Ela chegou Na cara da morte E alguém lá em cima A gente sabe que é Deus Alguém lá em cima Não quis que ela fosse Foi um milagre Estela é patrocinada Pelo avô O compromisso assumido Traz bênçãos E o tratamento médico Já apresenta Resultados positivos O próximo desafio Que apareceu Foi que a Estela Não estava desenvolvendo Leucócitos na medula Depois que eles Começaram a ver Tanto de oração De oração Que ela começava A cicatrizar mais rápido A médica Foi fazendo os exames Da medula Viu que a taxa De leucócitos Ela começou a aumentar Nos exames de sangue E daí falou assim Não vamos mais Transfundir ela De leucócitos Estela agora Enfrenta o terceiro desafio Eles viam um vácuo O diafragma dela E começaram a ver Que o pulmão direito Dela estava um pouco Cansado Ou não inchava Tanto quanto devia A gente orando Orando Porque aquilo ali Tudo atrasava O desenvolvimento dela Era a fé que me fortalecia E eu sempre vi ela Como um bem E os médicos diziam assim Olha isso é com tempo Acabou que o estômago Voltou pro lugar E o diafragma Se fortaleceu E daí ela foi desenvolvendo 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 Até que ela começou A ganhar mais peso Ficar mais espertinha E aí ela teve alta Foi dia 18 de março De 2014 A Estela quando saiu de alta As médicas todas Fizeram uma reunião Com a gente E elas deixaram muito claro Que tudo aconteceu com a Estela E o quadro que ela saiu Do hospital Foi de milagre E eu hoje estou aí Um ano e três meses Uma criança completamente saudável Muito levada E eu louvo a Deus Pela vida da minha neta Ela está aqui Porque a gente Viveu pela fé Deus realmente existe E que Ele faz milagres Que minha filha É um milagre de Deus Que coisa linda E ela é a cara da avó E Deus é muito lindo Olha Não jogue a toalha Busque a Deus Tem alguma coisa Errada na sua vida Porque Deus não está Podendo atender Mas missionário Já fez tudo Não fez Você fez tudo Como o homem faz Não devia nem ter feito Devia buscar a Deus Para fazer o que Deus Quer que você faça O avô sentiu De patrociná-la Tem gente que sente Eu tenho casos Que eu conheço Que a pessoa sentiu Até que não tem nada a ver Mas só porque Quando eu sou de uma situação E Deus honra Honrará essa pessoa Eu não sei Se Ele não falar O seu coração Não se associe Eu não quero ninguém enganado Meu irmãozinho Tudo isso aqui É pela fé Nós estamos fazendo Um trabalho grande Mas esse trabalho Tem que ter a glória De Deus nele Porque se eu usar De qualquer artifício Para você me ajudar Eu estarei perdendo A presença de Deus E aí não tem jeito A coisa é tão grande Que só Deus pode fazer Um trabalho desse São milhões de pessoas Por muitas nações Estão ouvindo a palavra Você sente a chamada? Pega uma inscrição aqui agora Preencha aqui Seus dados A quantia é aquela Que Deus fala Se falar só duzentos reais É duzentos Se falar quinhentos mil É isso Se falar só cem É cem Se falar setenta e nove Quarenta e sete Se põe setenta e nove Quarenta e sete É o que Ele fala Pega o papel Preencha Vai ao banco E deposite Os próximos dias São cruciais para nós Estamos precisando Esse mês de abril Com aqueles feriados Semana Santa Nos atrapalhou muito E a gente ficou aí Porque pessoas viajaram E nós estamos precisando Desse apoio E você pega Vai ao banco E deposita E Missionário Eu queria depositar Mas eu pedi o papel Não recebi Eu mudei de casa Não avisei Mas avisa Que a gente manda Para outra casa Mas você anota A sua conta A conta nossa No caso E vá a qualquer agência Do Bradesco Direto ao Caixa E diga para o Caixa Do Bradesco Eu quero fazer um depósito Você está com o dinheiro Atrasado Associado Atrasado Fez um voto Um cumpriu Pode fazer um voto Chega lá e diz Eu quero fazer um depósito Para a agência Do Bradesco 3378-2 3378-2 Na conta 29315-612 29315-612 Quando Deus inspira A coisa funciona E eu creio que Ele vai inspirar Está inspirando E se for o Banco do Brasil Mudam-se os números Lá a agência 0101-5 A conta é 62-120-X 62-120-X E para escrever Com o patrocinador Você liga para o Rio Ou São Paulo Um dos dois No Rio O telefone é 2141-3510 0-prestadora-21 2141-3510 E em São Paulo É 3352-5870 3352-5870 Também pode se inscrever No site Ongrace.com Ou no Facebook Quem já abre Missionário Soares Quem nunca abriu Tem que abrir Aprender Fazer a inscrição É www Porque é grátis www.fb.com Barra Missionário R.R. Soares Deus é grande Pessoal Deus está fazendo Um trabalho Muito lindo E certamente Ele quer lhe abençoar Enquanto eles vão Se escrevendo Vamos à primeira Pergunta Por favor Missionário Como um cristão Deve enxergar A riqueza A riqueza Deve ser enxergada Pelo cristão Igual a pobreza Igual Quando você está No nível Sempre temendo A Deus Se Deus lhe dá Muito Não é para você Ser um mar Uma ilha De prosperidade Que os outros Se dão Alguma coisa Tem que ser feita Para os menos Favorecidos Se é o empresário Crescer Para dar mais emprego E também Dividir Vamos supor Que aqui na igreja Tem uma senhora Bem paupérrima Mas é de Deus E tem um rapaz Aqui um senhor Ou outra senhora Que é empresária Mas não melhora E Deus toca E ela vai dar uma palavra Vai na empresa Ora E começa a prosperar Aí a pessoa Prospera Compra o segundo apartamento A segunda caixa de campo Compra isso Compra aquilo E ela continua A paupérrima O rei Davi Quando Teve o sucesso Na batalha Ele então Pegou o despojo Que ele ganhou E mandou E mandou para todo mundo Que alguma vez Na época Ajudou ele Eu não estou pedindo Para você mandar Para mim não Quer dizer Eu estou falando Que às vezes Tem uma pessoa Em necessidade E a gente Não é grato Não Ela está ganhando bem O problema dela Não custava Já que foi ela O sustentador Da sua batalha Da sua vitória E às vezes A família Entra Não Não faz isso Não Vocês não ajudaram Quando eu precisava Então não vão Atrapalhar agora Eu vou fazer O que Deus Tocou no meu coração O exemplo De Davi É para ser seguido E quando você Segue Deus abençoa Então Atitude na riqueza Ou na pobreza A mesma coisa É temer a Deus Se o senhor Está me dando Isso aqui Eu te louvo Vou passar Se o senhor Tem mais para mim Fala pela palavra Que eu vou buscar Em nome de Jesus E Deus vai ser vitorioso Vai lhe fazer vitorioso Segunda pergunta agora Missionário Qual a maneira eficaz De pedir algo a Deus Em nome de Jesus Mas não é Sem Jesus diz Sem mim Nada podeis fazer É na pregação Na leitura bíblica Que você entende Que a sua necessidade Vai ser subida Você pode mostrar Deus Eu estou com O problema de saúde O problema financeiro O problema conjugal Como é que eu vou fazer E Deus entra em ação Pai Tem uma pessoa Que está me perseguindo Ou eu estou atraído Mas não posso Pai Eu sou casado Eu sou casada Fala com Deus Destrói Deus destrói Meu irmão Primeiro fala Envia uma palavra Que aquela palavra Diz Glória a Deus Hoje eu consegui A minha libertação Hoje eu tenho Eu tenho sucesso Tudo é com Jesus Aí na hora de orar Uso o nome Jesus Mas sobre a base A revelação Da palavra de Deus É aí que Deus opera Vamos agora Ah deixa eu falar Do livro Esse livro aqui Meu irmão Eu estou feliz Porque quem já leu Eu não sei quantos Já leram Começaram a ler aqui Quem aqui já começou A ler esse livro aqui Meu irmão Quem não lê Mal fala Mal ouve Mal vê E mal crer Isso aqui é para você Se abençoar Terminou o culto Vai ali com a Dona Eliana Ou então E também ali Ela tem o disco Do Fernandes Deus é a resposta E do Fabiano Mota E tem mais ali Tem CD Tem filme Tem coisa boa aí E de qualquer lugar Você acessa O Shop do Povo O escritório central É no Rio O telefone é 0prestadora2121415100 21415100 Ou no site SPOVO Põe SPOVO junto Que é SPOVO.com.br Vamos abrir o coração Por favor Missionário Há mais de três anos Vivo uma forte rejeição Por parte da minha esposa Em continuar nosso casamento Apesar de morarmos Na mesma casa Ela decidiu isolar-se E dormir em um quarto separado Quando essa batalha começou Eu ainda não era evangélico Hoje Tenho orado muito Para que Jesus Me dê a vitória Nessa situação Porém Minha esposa Continua pensando Em me deixar Missionário O que mais devo fazer? O irmãozinho É difícil falar Uma situação dessa Sem conhecer os detalhes Às vezes A coisa é bem diferente Do que isso nos apresenta Estou dizendo que você mentiu Mas Sem saber detalhes A gente até dá Um conselho difícil A palavra de Deus ensina Que se alguma mulher Ou então Algum marido Tem uma pessoa Que é descrente E ela consente Viver junto Que não separe Mas se ela for embora O que você vai fazer? Aí A humilhação é demais Tem que conversar Está bem da cabeça? Às vezes não está Aí tem que levar Um psicólogo Um psiquiatra Para poder melhorar Às vezes até um exame Médico Um clínico geral Está faltando algum Mineral do sangue Aí sei lá Ele que sabe dessa coisa Que ele acerta E a coisa acerta A gente tem que Prestar atenção Nessas coisas É espiritual Fala com o pastor Você orou Colocou diante de Deus Aí Deus vai dar A direção para você Não faça nada Sem a direção Da palavra de Deus Vamos agora Para o momento Nossa TV Por favor Na igreja Eu nunca manifestei Mas na minha casa Teve uma manifestação Do inimigo mesmo E estava só eu E meu filho Aí foi onde Até fui parar Num hospital Amarrada Os médicos Não entendiam O que era aquilo Os bombeiros foram lá Viram aquela situação E eles achavam Que era um ataque Epilégico Só que não era Era uma manifestação Do inimigo Mesmo ele sendo expulso Da minha vida E aí foi onde A nossa TV entrou O dia todo A palavra de Deus A presença de Deus Não tem mais confusão No meu lar Que antes era aquela Brigaiada E ninguém se entendia E hoje não É uma paz É tudo tranquilo As pessoas que vão lá Sentem a presença de Deus É o dia todo É 24 horas ligadas Valeu Senhor Jesus Porque valeu mesmo E é maravilhoso Ter a nossa TV E eu recomendo E quem não tem Está perdendo tempo Meu irmãozinho Ela está falando Essa moça de Guarujá Essa senhora É aparecido o nome dela É o que muita gente Está falando Missionário Bendito seja Deus Pela sua vida Por ter tido a coragem De instalar a nossa TV E eu digo Bendito seja Deus Pelos que estão assinando A nossa TV E aqueles que não estão Falhando no pagamento Nós estamos apertadíssimos Esse aumento do dólar Aí rebentou com a gente Mas Deus está nos dando A vitória É uma ginástica Você não sabe O que nós estamos fazendo Para manter de pé Principalmente manter Os pagamentos em dia E Deus vai nos dar Essa vitória Agora os canais Os canais normais Existem no mundo São os melhores Agora os evangélicos Fazem toda a diferença Você vê Ela manifestou em casa Sozinha Com uma criança E foi amarrada Mas depois começou A assistir a nossa TV A palavra de Deus Muda completamente O canal da Bíblia Está dando um show Verdadeiro Não tem um canal Melhor no mundo Do que você Segar em casa Descansado Chateado Aborrecido Precisando de uma direção Liga a nossa TV E fica escutando A Bíblia pregada O nosso irmão Jaqueto Falou bem suave Falou bem tranquilo E a palavra de Deus Se espalhou Roda para mim Um pouquinho Do canal da Bíblia Para quem ainda não viu Ver, por favor Cada versículo Diz o Senhor É uma imagem Judá subirá Eis que lhe dei Esta terra na sua mão Então Disse Judá Simeão Seu irmão Sobe comigo A herdade Que me caiu Por sorte E pelejemos Contra os cananeus E também Eu contigo Subirei a tua Que te caiu Por sorte E Simeão Partiu com ele É uma mensagem Nós já vamos ligar 3265-3265-500-0-Prestadora21 E o site Eu vou ser Aquele que o Senhor Mandou usar o teu nome Para rebreder todo o mal Pois eu repreendo Toda doença Todo sofrimento Toda obra maligna Nesta vida E digo Saia Em nome de Jesus E você diz Obrigado Senhor Não tem nada errado Em dizer a verdade Um elo de amor Exponível em DVD O novo CD Do Forrozeiro de Jesus Minhas canções Na voz de Fernandes Lima Benção Louvor E a graça de Deus Conexões